Pessoal, a grande polêmica na Argentina esses dias não é economia, não é inflação alta, não é nada disso. É a festa do sexo lá no estado de Corrientes, que ia acontecer agora dia 15 e 16 de outubro. Não se sabe mais se vai acontecer. Vamos entender o que é a festa do sexo lá, né? Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, Peter Noel de Sunga e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? Parece que essa festa não é uma coisa nova. Ela é organizada pelo sexólogo Augusto Labella. Ele é o organizador desse evento e eles fazem de tempos em tempos essas festas lá na Argentina. É uma festa para troca de casais, para solteiros, para solteiras, para grupos de amigos e coisa e tal. Todo mundo tem que, evidentemente, de forma consentida e coisa e tal. Vão num lugar, fazem uma festa grande, juntam um monte de gente lá. Segundo, ele vai ter várias atrações, BDSM, aquelas coisas todas lá na festa. A festa aconteceria na cidade de Passo della Pátria, no interior de Corrientes, né? O local é aqui, ó. É bem na fronteira aqui, Rio de Janeiro e São Paulo, é bem aqui na fronteira com o Paraguai. Uma cidadezinha pequena. E aí perguntaram... Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que o prefeito da cidade não gostou dessa história de festa do sexo, entende que esse é um negócio que é contra a família tradicional e coisa e tal, questão de moral e tal, e proibiu a festa na cidade. E daí que o negócio escalou para a internet. Ou seja, essa festa já acontece de tempos em tempos, vai um pessoal ali, mas não era uma coisa muito conhecida, porque é uma coisa de nicho mesmo, né? Gente, existe esse troço de troca de casais. Tem casal que gosta de fazer isso. Os caras vão lá e trocam, né? O cara trepa com a mulher e outra pessoa, a mulher dele trepa com outro cara, e é isso aí. A vida que segue. Sendo tudo consensual, sendo tudo... Nenhuma das duas partes sendo obrigada a fazer nada, não tem nada de errado, né? Então, essa festa é uma festa comum. Só que aí o que aconteceu? É mais um caso daquele fenômeno da era da internet, do efeito Streisand, né? De quando você proíbe alguma coisa, quando você briga contra alguma informação, aí que essa informação explode mesmo. Então, foi isso que aconteceu. Essa festa ia acontecer nessa cidadezinha pequena lá da Argentina, o prefeito resolveu proibir, e aí que a coisa explodiu na internet, virou um monstro, parece que os organizadores estão procurando outro lugar para fazer, não querem confusão, mas vai ter a festa, quem pagou a entrada é meio caro pra participar dessa festa, tá não é baratinho, não. Mas quem pagou a entrada, eles estão falando pra guardar, porque eles estão vendo um outro lugar, eu tô tentando convencer o prefeito a deixar fazer lá mesmo. Aí perguntaram pra ele, poxa, por que você vai fazer isso numa cidade do interior, né? Porque esse tipo de coisa, geralmente, é o pessoal de cidade grande que gosta de ir, né? Mas ele explicou, e faz todo sentido a explicação dele, que quem vai nessa festa não gosta de ir nesse tipo de festa no lugar que mora. por motivos óbvios, tem medo de ir indo pro evento, encontrar os conhecidos, né, coisa e tal. Então preferem ir num lugar longe, porque num lugar longe, se alguém ficar vendo ele lá, não tem importância, não conhece ele mesmo, não sabe quem é, você garante um certo anonimato fazendo isso longe, né? E aí ele fala que a maior parte das pessoas que vai é mesmo de Buenos Aires, das cidades grandes da Argentina, Rosário, Córdoba, não é o pessoal da região que vai. Justamente por isso que eles fazem essas festas em lugar, pequeno em lugar que não é muito badalado. Por quê? Porque deixa as pessoas que vão pra lá mais confortáveis, né? Então, essa é a ideia da festa, parece que tava marcado para dia 15 e 16 de outubro, só que, então, aí o que aconteceu é que o pessoal, o prefeito proibiu lá o lugar que ia ser feito a coisa, ia ser feito num clube do sexo lá, que prometia descrição e respeito, consentimento e consultoria sexóloga, e no final das contas, é aquilo que eu falo, né? Vocês sabem, eu sou libertário, eu não sou conservador, eu acho que, inclusive, eu entendo que muitos conservadores têm essa opinião também. Se o negócio é entre adultos e tá todo mundo consentindo, não tá ninguém sendo forçado a nada, amigo, faz o que você quiser. Eu não iria, mas se você gosta, se você tá afim de ir, né? Seja muito feliz, não tenho nada a ver com isso. Enfim, o evento já se realizou duas vezes em Missiones, que é uma outra cidade pequena também lá na Argentina, e tem um custo de 20 mil pesos para duplas, né? Pra casais, e 12 mil pesos para solteiros. 700 reais, mais ou menos, a entrada pra casais, ou seja, não é um evento barato, deve ser o pessoal mais abastado, mas tem uma galera que curte esse tipo de coisa, né? Quem sou eu pra dizer aqui que a pessoa vai gostar ou vai deixar de gostar? De novo, desde que seja todo mundo adulto, esteja todo mundo indo com consentimento, esteja aceitando a coisa de livre e espontânea vontade, meu amigo, sejam muito felizes, né? Então, é isso daí. Esse é o grande... E lógico, parece que esse valor aqui inclui apenas a festa em si e o que vai ser... Tem várias coisas lá, tem BDSM, tem Kink, o que é isso daí? Eu não sou especialista nesse negócio. Tem habitação, tendas temáticas, né? E, enfim, que você pode usar durante a festa e coisa de tal. Uma grande festa do sexo. E não cobre o lugar que você vai ficar, que você vai ficar num hotel pra dormir lá e coisa de tal, é por sua conta. Passagem pra lá é por sua conta. Os 700 reais é pra você ir para a festa mesmo, pra estar lá na festa. É caro, mas também não é uma fortuna de caro isso daí. É aquele negócio, né? Vai quem quer, gosta quem gosta, não tem problema nenhum, desde que seja tudo tranquilo. Eu acho essa questão desse moralismo uma coisa meio exagerada. Não me parece... A cidade perdeu um bocado de dinheiro, se você parar pra pensar. Esse pessoal todo indo lá ia acabar movimentando a economia lá da regiãozinha, lá da cidade pequena. E, no final das contas, meu amigo, teve uma festa com sexo lá, o pessoal fez sexo, depois dava uma lavada lá no negócio, acabou, pronto. Tá tudo limpo, porra. Não tem nada, não. Esse pessoal fica com um pudor excessivo, né? E aí acabou causando isso, né? A tal festa, ao ser proibida, aí que ela ganhou uma repercussão enorme. E aí o cara tá preocupado também, porque agora ele vai precisar de um lugar muito maior, porque aumentou demais o interesse da coisa, né? É curioso isso na internet, né? Quanto mais o pessoal tenta conter a informação, censurar, mais a informação se espalha com mais vontade no final das contas. É impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí E aí